Pioneer DIH-X1980UB USB CD Player Duas cores de iluminação E com placa receptora Bluetooth instalada internamente Vamos primeiramente a função auxiliar Que diferencia esse rádio dos outros Estando na função auxiliar Só fazer o emparelhamento com o telefone Já deu sinal Tá conectado Estando na função auxiliar Apertando o botão central Entra no menu de funções Nas funções de áudio Fader Controle frente e traseira do veículo Balanço lado esquerdo e lado direito Retornando Equalização Profissional Custom Flat Pop Eletrônica Samba Sertanejo A única que pode ser personalizada é uma custom Clicando novamente no centro do botão As faixas de frequência 8kHz que é mais agudo Pode aumentar E diminuir Toda a qualidade de reprodução depende de uma regulagem boa Além dos outros itens Outfalante Gravação A música Mas se tudo estiver de acordo Nessa equalização Vai poder melhorar muito A qualidade da audição Retornando Novamente Com o minuto Load Reforçador De graves Médios E agudos Até metade Do volume Do aparelho Uma compensação Acústica Desligado BASH Médio Alto Saída Para subwoofer Quando a pessoa tem um módulo Uma caixa no carro Poderá controlar O subwoofer Com essa função Ligado Normal No reverso Invertendo A fase do subwoofer Que as vezes melhora o som de graus Do motorista Ou desligando a caixa Do subwoofer BASH Boost Que é um reforço de graves Configuração do filtro HPF High pass filter Um filtro que atua em cima dos alto-falantes Aqui é o filtro desligado Aqui é o filtro atuando em cima dos alto-falantes Frequência 50hz Frequência 50hz 100 125 Esse é o maior corte que tem Frequências abaixo de 125 não vão passar para o alto-falante Fazendo os alto-falantes não distorcer na faixa de médio grave e agudo Não distorcer no caso porque não vão receber graves né Mas por não distorcer com excesso de volume é uma gravação Mas o que depender de graves o corte está feito E nesse grave pode ser atenuado em 12 ou 24 decibéis SLA Esse SLA pode ser usado para compensar o volume do rádio com USB E com entrada auxiliar Quando você muda de função Às vezes uma está muito mais alta que a outra E a compensação pode ser feita através desse controle Muito pouco usado pela maioria das pessoas Retornou novamente no Fader Chegou no fim das funções de áudio Botamos o menu de áudio Iluminação Azul Ou âmbar Retornou novamente no menu Sistema Na função iluminação ainda tem a opção Ajuste de dimmer E brilho Dimmer automático Sincronizado pelo relógio Essas são as funções de iluminação Sistema Português e inglês Ajuste de relógio Hora Minuto Doze ou vinte e quatro horas Desliga e liga a entrada auxiliar Essa é a entrada frontal Acho que agora está sendo utilizado com essa placa bluetooth Que está rodando esse som Modo econômico Quando conecta um cabo ao telefone Pode fazer operações Pelo aplicativo Para controlar o rádio Android cabo Controle pelo aplicativo Ou memória Às vezes Alguns pendrives Quando se bota na função Controle do aplicativo A entrada USB Já não funciona mais direito Vou deixar aqui em memória Por enquanto Eu preciso desligar a entrada USB E botando no menu Do idioma Inicial Mix tracks Essa função mix tracks Vai fazer O equipamento Mix as músicas Quando está trabalhando com Na entrada USB Com pendrive Com músicas Dentro das funções mix tracks Pode mudar Os tipos de mixagem Com mais efeito A mixagem curta A mixagem longa O padrão A mixagem O padrão aleatório Cada mixagem Ele vai fazer Um efeito diferente Aqui o modo aleatório Aqui ele vai Somente baixar E aumentar o som Filter de graves Deixar no random Para fazer uma mixagem aleatória Os efeitos de som Os efeitos de som Os efeitos de som Estão sendo usado mix tracks Vamos fazer uma demonstração Do mix tracks Então Com pendrive Um efeito de som O que é um efeito de som Efeitos de som Initiate Nano É isso 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 Lixo das pastas Seria já na música que deseja Dá ENTER no botão central E ele vai tocar a música Aqui tem um atalho Para equalização Repetir a mesma música Repetir a mesma pasta Respetir tudo Busca aleatória de música Pausa e play E o Mix Tracks Apertando o Mix Tracks Ele vai começar A trocar de faixas de música Com efeitos Agora ele está operando Como um rádio normal Quando troca as músicas Ele termina uma e começa a outra Com uma pausa Pequena pausa Agora ele está operando com o Mix Tracks Com efeitos de áudio e no display Quando trocar de música Essa função de efeitos sonoros Só ocorre quando está sendo usado o pendrive Não funciona na rádio Nem no CD Nem no auxiliar Efeitos de áudio e no Dani É um tomate de música Aperto novamente mix tracks, botão mix, que dá origem mix tracks, agora ele está sem mix tracks, a troca de música vai ser com intervalo, intervalo curto, mas não tem mixagem, não tem efeito, com mixagem e efeito. Vamos lá. Pode ver que na função CD Ainda é possível fazer a lista de músicas Ele ainda vai mostrar títulos de álbum, artista E a gente vai mostrar títulos de álbum Se quiser, clicar a animação do display, recuperando a animação do display, só pressionar esse botão do canto esquerdo por 3 segundos, canto inferior esquerdo. Logo acima, o ejet. A tecla CRC que troca de funções também é o stop, ou para o aparelho. O rádio pode ser feito em busca manual nos botões em 1MHz, ou pressionando 3 segundos em busca automática. Agora ele está acionado a função lock. Isso pode ser, a função lock vai fazer com que o rádio só pegue as emissoras locais. Para desabilitar o lock, para poder pegar as emissoras mais distantes. Tem que ir em funções, local e desligar. Outra função, também encontrada aqui, é o Best Station Memories, função tradicional das obras de painel. quando pressionada a função BSM, ele vai procurar as 6 emissoras mais potentes da região e colocar em ordem de potência de 1 a 6, deixando as mais fortes primeiro e as mais fracas depois. Não importa qual seja a rádio, contanto que ela tem a potência, ela vai entrar na lista de busca. E aí E aí E aí E aí Essa é a primeira Então essas são as funções do rádio, BSM e local distante. A busca pode ser feita por canal ou manual. Selecionando também nesse item do menu. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se mesmo botão que desliga o dimmer quando pressionado por 3 segundos, num toque rápido, ele passa para a função relógio. Ou função frequência. Plaid E aí E aí E aí Pressionou por 3 segundos, CRC, desliga Nesse canto, saca a frente destacável Os 4 saídos RCA, 2 front, 2 de subwoofer Entrada por controle de volante Ou para interface de controle de volante Dependendo do carro, dá para ligar direto Ou ligar através da interface E usar os controles do volante original do carro E usar os controles do carro E usar os controles do carro Repetindo, originalmente esse rádio não tem a função bluetooth Foi instalada uma placa receptora E neste vídeo será colocado em seguida Um resumo de como foi a instalação Em outros vídeos do canal Tem detalhadamente como faço a abertura do rádio A descoberta da localização dos fios para a adaptação da placa Posição dela, fixação Vários vídeos neste canal Tem a demonstração, a instalação Da placa bluetooth Em diversos aparelhos que não tem essa opção Para configurar o aplicativo ARC O rádio tem que estar na função android cabo Se ele estiver na função memória Ele só vai ler Pendrive na entrada USB Quando coloca Em controle do aplicativo Ele vai usar a entrada USB Para controlar o telefone através do cabo No aplicativo ARC Controlando Ligando o cabo do telefone Aqui ele já está no No Aplicativo ARC Vamos sair do aplicativo Esse é o ícone do aplicativo Pode ser baixado Na Play Store O aplicativo não tem muitas funções Mas dá para controlar o rádio Banda 1 Banda 2 Banda 3 AM Sintonia Manual Ou automática Função CD Pouza Pouza Repetir a mesma música Puxa aleatória Tapa também Controlar o equalizador Como esse aplicativo é feito para outros modelos de telefone E de aparelho Pioneer Tem funções aqui que não vão ser possível usar Como Twitter Waze Spotify Há Gl які Ami 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 Todas as funções que tem no menu de áudio vão poder ser usadas aqui. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Este é o DHX1980UB, ainda em processo de colocar a placa de recepção Bluetooth internamente. A placa receptora de Bluetooth agora já fixada no aparelho, através de adesivo. E conectado aos pontos de alimentação e de envio de som para a entrada ciliar. Um canal, o outro canal, 5V de alimentação da placa que vem da entrada USB do aparelho. A CIDADE NO BRASIL 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 Já está conectado Pode ver que agora o LED não pisca mais Pode ver que agora o LED não pisca mais Pode ver que agora o LED não pisca mais Desconectando o fio ACC O rádio desliga E a placa também desliga Novamente ligando O fio ACC De acessório Ou que vai no pós-chave do carro A placa já voltou a ligar Mas o rádio não está conectado ainda Porque o Bluetooth desconectou Mais detalhes de como foi feita A descoberta dos pontos Onde ligar a alimentação E a entrada de som Eu tenho outros vídeos postados no canal Onde faz a conexão detalhadamente Como procurei, como achei Por exemplo, como achar o positivo Do USB É só baixar o esquema da internet Vou pegar um plug E descobrir O que é a alimentação de 5 volts E procurar na placa onde é que tem os 5 volts No caso, a cena terminal da frente destacável Que não é um ponto Feito Para esse tipo de conexão Mas com cuidado Com ferro de baixo calor Baixa temperatura Para fazer a solda ali Sem estragar o conector Da frente destacável E aproveitar como ponto de apoio Para o fio Mais detalhes em outros vídeos do canal O link vai estar abaixo Dessa postagem Nesse vídeo E aí